Comercial De olhar triste e profundo O moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos de água Pobre moreno Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro por companheiro Sem um aceno Ele pega na viola E a lua por esmola Vem para o quintal desse moreno No rancho fundo Bem para lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite nem de dia Os arvoreitos já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordilheira Os passarinhos Invernaram-se nos ninhos De tão triste esta tristeza Enche de trevas A natureza Tudo porque Só por causa do moreno Que era grande Hoje é pequeno Para uma casa Para uma casa De sapé Vai Araújo Se Deus soubesse Se Deus soubesse Da tristeza Lá da serra Mandaria lá para cima Todo amor que há na terra Porque o moreno Porque o moreno vive O céu é o melhor Que tem no mundo Se uma flor Se uma flor desabrocha E o sol queima A montanha vai gelando E lembra o cheiro Do da morena Fantástico Tão bom Acontece Chitãozinho e Chororó Banda sonora de Rock Santeiro Que coisa absolutamente incrível